O Insufilme serve para proteger o veículo de furtos e roubos, já que a película escura diminui a visibilidade da parte de dentro, mas principalmente dos raios solares. Quem deseja fazer a instalação precisa ficar atento a algumas regras. Hoje são permitidas para aplicação nos seus veículos de 50% e 35%, que são as tonalidades um pouco mais claras. As dianteiras hoje utilizam 50%, na traseira 35%. São as películas mais escuras, somente são permitidas na traseira dos veículos. Hoje existem diversos tipos de películas, tem películas de segunda linha e primeira linha, porém as suas durabilidades são diversas. O Conselho Nacional de Trânsito ainda faz um alerta, aquelas bolhas indesejadas que prejudicam o motorista. Ela prejudica a visualização do condutor. Ele pode ser, com certeza, numa fiscalização policial, ele vai ser multado, tendo uma multa acima de R$ 195,00 e ainda cinco pontos na habilitação. Então, vamos lá. Vamos lá.